Esse lance aí, os caras me perguntam até hoje, como que eu fiz esse lance? No jogo, o zagueiro, toda bola que vinha em mim, o zagueiro tirava e ele tava no meu ouvido. Rapaz, não é possível, vou ter que pegar esse cara, velho. Quando a bola escapa lá pro escanteio, eu já fui correndo e ele vindo que nem uma fumaça atrás de mim, que nem uma fumaça. Eu já pensei, o quê? Vou dar uma meia lua nele, né? Rapaz, quando chegou na hora, o cara já tava muito em cima, não tinha espaço de fazer nada. Falei, vou jogar a lambreta, né? Já acostumado a fazer no treino. Deu certo, rapaz. Depois que eu dei essa lambreta aí, vou te falar, a percussão que deu. É uma coisa que rodaram o mundo todo, né? Até hoje, direto, os caras repostam aí, mandam pra mim. Era muito sagrada. Aí foi daquele jogo do Corinthians, né? Que foi eleito o melhor da partida. Aí foi pro programa do Neto, aí explodiu. Foi eleito o monstro sagrado da rodada. Foi aí que ganhei esse quadro aí no Novo Esporte.